Por mim sofreu o Salvador Glória, glória ao meu Jesus Louvai comigo ao Redentor Glória, glória ao meu Jesus Jesus, Jesus, ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor Os meus pecados carregou Glória, glória ao meu Jesus E sobre a cruz me resgatou Glória, glória ao meu Jesus Jesus, Jesus, ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor Eu sei que perdoado estou Glória, glória ao meu Jesus E com certeza ao céu eu vou Glória, glória ao meu Jesus Jesus, Jesus, ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor E quando a guerra que fim dar Glória, glória ao meu Jesus No céu, no céu melhor eu vou cantar Glória, glória ao meu Jesus Glória, glória ao meu Jesus Jesus, Jesus, ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor Glória, glória ao meu Senhor Obrigado.